Nesse momento do trailer, você vai ver e ouvir a atriz, diretora, produtora, cantora, compositora, Bárbara Joan Streisand. Uma estrela que é o centro das atenções no especial musical Bárbara. Sua música, suas memórias, sua magia. Só isso já seria motivo suficiente para você assistir, mas tem um outro detalhe. A própria Bárbara dirige e assina a produção executiva do musical filmado em 2016, em Miami Beach. Bárbara, como é conhecida, é uma das artistas mais bem-sucedidas na história do entretenimento norte-americano. Sucesso de público e de crítica também no cinema. Em 1969, ela levou o Oscar de melhor atriz pelo papel da comediante Finn Brice, em Funny Girl. Em 1977, ganhou a estatueta de melhor canção original por Nasce Uma Estrela, em que ela mesma fazia o papel da cantora iniciante Esther Hoffman. O filme eternizou várias obras filmagens da Bárbara, principalmente a balada romântica Evergreen. Além dos dois prêmios no cinema, a cantora tem simplesmente em casa 15 Grammys. Tá bom pra você? Ou o que mais? Considerada o Oscar da música. E continua sumando aí, um Tony especial em 1970 como estrela da década na Broadway. Lembrando que ela voltou ao palco do Tony Awards em 2016 para fechar o show apresentando o melhor musical da noite. E no seu discurso, Bárbara falou do conforto e da felicidade que o teatro traz para as pessoas de origens diferentes. As performances na televisão renderam também alguns M's e isso tudo coloca a artista num grupo seletíssimo, né? Gente, imagina! É uma honra ser vacionada pelo quarteto de prêmios da indústria do entretenimento. Oscar, Emmy, Grammy, Tony... Caraca, quer mais? A Bárbara, que você vê no especial, é uma mulher se aproximando dos 80 anos sem a mesma potência na voz, mas que ainda sabe dar interpretação, assim, dramáticas músicas. E ela não tá sozinha no palco, não. Faz duetos inusitados com os atores Seth MacFarlane, Jamie Foxx, Alec Baldwin, Hugh Jackman e Melissa McCarty. E o show tem uma projeção de filmes, fotografias, imagens do arquivo conduzindo o espectador num passeio pela trajetória de Bárbara. Ela conta com uma orquestra completa e backing vocals que interage, né? Conversa bastante com o público. Inclusive mostrando o seu lado politicamente engajado quando fala do aquecimento global e da importância da união das pessoas sem rótulos, né? Bom, a gente sabe que essa artista, ela é única. Os serviços de streaming têm um cardápio, assim, cinematográfico variado e estão ampliando as ofertas de musicais, seja no formato de shows ou documentários, um verdadeiro, assim, presente para os fãs novatos e veteranos. Vale muito o seu like. O que é isso? Tchau, tchau.